Antes, antes, lavei a academia, segura que eu quero ver Vem no tambor da academia, que a furiosa bateria vai te arrepiar Repique tamborim, sou do cachepandeiro, salve o mestre do salgueiro Vem no tambor da academia, que a furiosa bateria vai te arrepiar Repique tamborim, sou do cachepandeiro, salve o mestre do salgueiro O som do meu tambor ecoa, ecoa pelo ar E faz meu coração com emoção pulsar Invade a alma alucina, é que meu coração Vai meu salgueiro, salgueiro, esquenta o coro da paixão E suor da natureza, primitiva comunicação da África Dos novos ancestrais, dos verdes, dos torres situais Nas civilizações, procura Admito, cresce e cura, é batu que tem magia Quem é cheiro, o poder que contagia Quem tem fé, na giga do corpo Evade a alegria, desperta toda a energia Tem batu que tem magia Quem é cheiro, o poder que contagia Quem tem fé, na giga do corpo Evade a alegria, desperta toda a energia O soltório é herança, no canto da dança É festa popular Seu ritmo encanta, entorta e levanta E o povo quer dançar É de lata da comunidade A ativa que fascina Esperança social Transforma, ensina Ao mundo que é um toque especial É show, é show, é sábio, é carnaval É do sabor Vem no sabor da academia Que a fluir, nossa bateria Pode arrepiar Revite, camuri, surdo, cacho e pandeiro Salve o mestre do salveio Vem no sabor da academia Que a fluir, nossa bateria Pode arrepiar Revite, camuri, surdo, cacho e pandeiro Salve o mestre do salveio O sol do meu tambor ecoa Reclama pelo ar E faz meu coração com emoção Puta, igual de alma alucina É de novo, vibração Paga o salveio, salveio Esquenta o coro da paixão E solta a natureza Primitiva comunicação Na África Dos novos ancestrais Dos treinos Dos coros situais Nas civilizações Cultura Ativita o crente E cura É bato que tem magia Tem axé O poder que contagia Vem, vem, vem Na gica do corpo É toda a alegria Desperda toda a energia É bato que tem magia Tem axé O poder que contagia Vem, vem, vem Na gica do corpo É bato que tem magia É bato que tem magia Desperda toda a energia Só clara é herança No canto da dança É festa popular Na gica Servente me encanta Tem foco e levada E o povo quero dançar E o povo quer dançar O poder que contagia É de magia Procedida É partida É partida Ou Servente mediano Transforma Pensina Moro para cantar Dizado É show É show É show Vem, vem, vem É ouro de amor Vem, vem, o tambor Na quel linha Minha frioca é bateria, vai te arrepiar Tem rio de tamborim, sou do cacho e pandeiro Sabe o mestre do salveiro Vem no tambor da caberinha Minha frioca é bateria, vai te arrepiar Tem rio de tamborim, sou do cacho e pandeiro Sabe o mestre do salveiro É aqui o salveiro Feliz daquele que deu salveiro no coração Sou do mestre do salveiro